E aí, Gê, arruma aqui. Olha, liga você que tem doutorado, liga pra gente, 3307-3950G, largou porque eu desmontei o negócio aqui. Gê, convida todo mundo pra comprar na Três Elefantes e fazer uma renda extra em 2019. Não quero ver ninguém terminando o ano cheio de conta. Tem que terminar o ano cheio de investimento, hein? Convida todo mundo, Gê. Isso mesmo, temos um preço especial pra quem quer revender. Nós distribuímos o batom latido, aquele queridinho. Vai, todos os interiores. Basta você indicar, eu quero que entregue lá no Rodo, no Porto, no São Raimundo, na Rodoviária. Onde você indicar, a gente entrega pra chegar na sua cidade. Batom latido. Isso, nós distribuímos, distribuidor exclusivo, toda a região, toda a cidade de Manaus e o estado. Então, você quer uma renda extra, vamos revender o batom latido, que é o número um das mulheres. E tem Ruby Rose, tem agora Lauren Beauty e tem uma super sexta especial pra você, que acompanha aqui o nosso programa da comunidade, pra você levar pra casa no seu agora premiado de hoje, Importadora Três Elefantes, novo conceito em maquiagem, tá? Essa é a frase. Obrigada, Gê. Daqui a pouco eu volto aqui contigo, hein? Doze horas e onze minutos. Vamos lá seguir com o nosso programa da comunidade e a gente vai trazer pra você aqui as imagens que a polícia divulgou do suspeito de ter matado o personal trainer Dário Guedes, de 36 anos, em novembro do ano passado. Quem traz os detalhes pra gente é Luiz Rodrigues. É isso mesmo, Márcia. Nós estamos aqui no final da rua Jonatas Pedrosa, no bairro Praça 14, exatamente aqui no buraco da Marreca, onde mora a família do personal trainer Dário dos Santos Guedes, de 35 anos, que morreu no dia 7 de novembro. Nós estivemos aqui pra falar com a família a respeito das imagens do suspeito, né, que participou deste assassinato. Nós falamos com a irmã dele, a dona Luciana, que falou que foi uma das que fez questão de falar com o delegado para liberar essas imagens. Eu cheguei ontem e pedi pra ele jogasse as imagens, né, jogasse as imagens e enviasse pra mídia, pra gente ter a identificação, porque através da identificação das imagens, que vai ser bem melhor de nós identificar o assassino. O que nós estamos querendo é que apareça o culpado. E também conversamos com a mãe do Dário, que falou sobre o sentimento da família, que ainda respira este homicídio, o que entristece os familiares. Porque é muito doído, porque a gente não sabe o que aconteceu, por que que mataram ele. O motivo, o casamento é o motivo. Quem que não querrou que atira pela pedra? Ele não era ladrão, ele não era assassino, ele só era um menino trabalhador. Por que? Por que mataram, por causa da boniteza dele, por causa da honestidade dele. É isso que eu quero saber, por que só isso eu quero saber, por que que mataram ele. Agora cabe à polícia por atrás das grades este assassino. E você, que conseguiu identificar, você pode comparecer à delegacia de homicídios, que fica localizada no Jorge Teixeira, e fazer a sua denúncia. Se o seu nome será mantido em sigilo. Eu volto com você, Márcio. Olha, obviamente que quem não sabe, nunca lidou com ele, não sabe quem é essa pessoa, não vai reconhecê-lo assim, porque ele estava com o capacete. E obviamente que ele foi muito esperto em ter colocado um capacete, sabendo que ali podia ter imagens de câmera de vigilância. Mas, quem convive com esse homem, sabe, quem conhece a moto, né, as características da moto, vai identificar quem é essa pessoa. Essa pessoa é procurada pela polícia e acompanha o momento exato em que ele aborda o Dário dentro do carro dele, as pessoas já correndo ali, porque já ouviram os disparos, ele atira contra o Dário dentro do carro dele e arranca com a moto. Antes disso, você acompanha que ele faz várias viagens na frente da academia, onde o Dário trabalhava, ele vai e volta, vai e volta. Já com certeza conhecia o veículo que o Dário dirigia, porque ele olha para o estacionamento, verifica que não tem nenhum carro, com as características do carro do Dário. E aí, quando o Dário chega às 17h55, do dia 7 de novembro de 2018, ele é recebido a tiros por esse indivíduo, que é o suspeito de ter matado o Dário, nessa data que você está acompanhando aí na sua tela. Então, se você sabe quem é essa pessoa, se você tem suspeitas de quem é essa pessoa, entre em contato com a polícia, a polícia vai averiguar as suas suspeitas. Qualquer pessoa que você, de repente, identifique como sendo o autor dos disparos que tiraram a vida do Dário Guedes no dia 7 de novembro de 2018, entre em contato com a polícia e deixe que a polícia vá dizer se é ou se não é. Então, entre em contato pelo 181, você não vai precisar dar suas informações, a ligação é anônima, mas vai ajudar a polícia a desvendar mais esse caso. Não existe nenhuma justificativa que faça com que alguém mate outra pessoa. Não tem explicação, não tem motivo. Nesse caso aqui, a suspeita é crime passional, motivo por ciúmes, motivado por ciúmes, mas isso não justifica tirar a vida de uma pessoa. 12 horas e 15 minutos. Tem mais uma imagem aqui de câmera de segurança. Dessa vez, a gente vai lá para o bairro Santa Luzia. Olha só, minha gente, já está batido aqui no programa, já estou sendo chata aqui no programa de dizer para você que está aí do outro lado que você não pode ficar na rua falando com o telefone, usando o seu telefone. Câmeras de segurança lá da zona sul de Manaus flagraram um momento em que o indivíduo está lá com o celular, ele é abordado por assaltantes, os assaltantes chegam, apontam a arma para ele, ele joga o telefone, tira a tarja para a gente ver melhor. Olha aí, olha aí um momento. Ele já está abordado por esse carro vermelho, quem está do lado de dentro com toda certeza está armado, ele joga o celular dentro e aí pede socorro para voltar para dentro de casa. Eu estava falando com a minha mãe no telefone, eu vou contar a história porque a Nilza pediu que eu falasse com a minha mãe no telefone, que eu vou contar essa história. Estava falando com a minha mãe no telefone, e minha mãe estava às 10 horas da manhã, 9 e meia da manhã, falando comigo e lá na frente de casa, que fica lá na rua D11, lá no Japim 2, do vizinho, ela não estava na frente da minha casa, estava no vizinho, falando comigo no telefone. Eu falei, mãe, e aí, como é que está as coisas? Na frente de casa, e ela estava me contando, estou aqui com o seu Valsi, estou aqui não sei com quem, Márcia, pelo amor de Deus, eu estou sendo assaltada. Pelo amor de Deus. Levaram o telefone dela, estou falando sério, estava falando comigo. E ela disse, Márcia, pelo amor de Deus, estou sendo assaltada. O cara parou, levou o telefone dela no momento em que ela estava falando comigo. Em plena luz do dia, às 9 horas da manhã. E ela estava na frente de casa, e levaram o telefone dela comigo na linha. Eu ouvi o momento em que passaram e levaram. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não tem bom, não tem hora. O negócio é você andar com o seu telefone escondido, guardado, e não ficar no meio da rua falando com ninguém. Não ficar no meio da rua conversando com ninguém. A gente tem um outro caso também, de gente que, inclusive, a gente já trouxe aqui no nosso programa, a mulher estava na frente de casa esperando a pizza chegar. Estava no telefone esperando a pizza chegar. Os bandidos abordaram a mulher exatamente como você está vendo aí nessas imagens, exatamente como você está vendo aí nessas imagens, e ela correu para dentro de casa. Eles atiraram, não pensaram duas vezes, atiraram. E estavam querendo o celular da mulher igualmente. Então, a gente está vendo, infelizmente, que não está fácil para ninguém. Não vamos dar moleias e facilidades para o bandido. O bandido, quanto mais dificuldade ele encontrar, pior para ele, melhor para o cidadão. Então, nada de ficar na porta de casa falando ao telefone, nem andando na rua lá pelo centro da cidade, atravessar a rua lá na... Ah, eu estou aqui na Marechal. Vou andar no telefone aqui falando aqui na Marechal. Não, 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 não adianta. Tem trabalhador na Marechal, mas, infelizmente, tem bandido disfarçado de trabalhador. Bandido disfarçado de trabalhador. Então, vamos ficar esperto com isso, tá? Olha, ontem nós recebemos aqui nos nossos estúdios, ontem nós recebemos aqui nos nossos estúdios, um dos candidatos, Serafim Corrêa, um dos candidatos à presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E, de acordo com a nossa programação, hoje nós receberíamos o deputado estadual Belarmino Lins, que também viria, o Belão, conheci como Belão, e que também viria a conversar conosco sobre a disputa pela presidência da Aleã. A assessoria dele entrou em contato, pediu desculpas porque não poderia vir, agradeceu o convite e não pôde vir para essa entrevista. Amanhã nós vamos conversar com o deputado estadual Josué Neto, que também está na disputa pela presidência da Aleã. E por falar em governo, por falar em política, por falar em tudo isso, a gente vai falar agora para você que, enquanto o governador Wilson Lima reclama que o Estado tem um rombo de 3 bilhões de reais, nos hospitais falta até soro fisiológico. Enquanto esse papo conversa lá na Casa Civil, a Assembleia Legislativa faz uma reforma de 6 milhões de reais. Tem carpete e pinturas novas, que vão garantir o conforto dos novos deputados estaduais nesse 2019. Vamos ver. A fachada da Casa Legislativa passa por reforma. As pastilhas estão sendo trocadas. O estacionamento do térreo ganhou cobertura nova. Tudo é acompanhado de perto pelo presidente da Casa, deputado Davi Almeida, que em poucos dias vai deixar o cargo. O plenário mudou até de cor. Está mais claro. A reforma aqui na Assembleia começou no ano passado. De acordo com o presidente da Casa, são cerca de 10 obras acontecendo aqui dentro ao mesmo tempo. O valor do orçamento de toda essa obra gira em torno de 6 milhões de reais. Com a intensificação agora dos trabalhos nessa última semana, nós já vamos entregar mais da metade das obras já na segunda-feira, na próxima segunda-feira, e na segunda-feira, dia 29, a conclusão de todas as obras. Todo o tapete azul que revestia o teto, as paredes e o piso foi trocado pela cor caramelo. Os gabinetes também estão sendo reformados. O quebra-quebra é geral. Tudo tem que ficar pronto até o dia 1º de fevereiro, quando retornam os trabalhos legislativos. Só a passarela construída para proteger os funcionários do sol e da chuva durante o acesso ao estacionamento deve custar mais de 3 milhões de reais. Para este cientista político, é preciso calcular a real necessidade da reforma. Que agora em fevereiro, ou seja, em menos de 20 dias, vai mudar a presidência da casa, uma nova legislatura, novos deputados chegando, alguns se despedindo. Então tem que ver até que ponto isso estava previsto de fato e a real necessidade. E o que a população acha de tudo isso? Afinal de contas, o governo do estado diz estar com as contas no vermelho. Não está faltando na saúde, no estado em geral, em vez de utilizar em um prédio só, eles utilizavam no estado todo. E é uma contradição do que vem dito, que o governo vem dizendo que não tem dinheiro. Inclusive está cancelando concursos já programados por falta de verba. E aí de repente tem verba, 6 milhões, é uma verba que dá para fazer bastante coisa, para reformar algo que não estava nem nos planos. É, tudo tem que ser discutido e aprovado em conjunto com a colaboração de todos os deputados. Se a obra está acontecendo, porque todos concordaram e deve-se avaliar aí esse peso e essa medida. São 12 horas e 22 minutos. Começa hoje as inscrições para a colônia de férias para pessoas com deficiência. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Vitor Gouveia. Olha, Márcia, começa hoje e vai até sexta-feira a inscrição aí para a colônia de férias para pessoas com deficiência. Isso mesmo, os PCDs. Essa colônia de férias acontece entre os dias 21 e 25 desse mês, lá no Complexo Amadeu Teixeira, que fica localizado no bairro Santa Eteovina. As inscrições estão sendo realizadas das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, lá na mini Vila Olímpica do Coroado. E a documentação necessária para você realizar a inscrição é bem simples. Original e cópia da identidade da pessoa que vai participar da colônia de férias e também do responsável. Duas fotos 3x4, comprovante de residência e também o laudo médico comprovando a deficiência. E olha, as vagas são limitadas. Entre a programação, na programação da colônia de férias, vão ter aí visitas ao parque de diversão e também ao Musa, ao Museu da Amazônia. Olha que legal, hein, Márcia? Então, se você está em casa com seu filhinho que tem alguma deficiência e quer participar dessa colônia de férias, não perca a oportunidade e vá fazer sua inscrição. Volto com você, Márcia. Obrigada, Vitor Gouveia. São 12 horas e 23 minutos. Você que está ligado com a gente, ligou para cá? Ligou para cá porque tem agora premiado. 12 horas e 23 minutos, vem para cá comigo? E aí, Gê? Não diga alô, diga. Importadora 3 elefantes, o novo conceito em maquiagem. Tu vai dizer alô, tá? Tu pode dizer alô, vai. Bom, alô, peraí que tem que dar o ok lá. O pessoal antecipa tudo, o outro está me explicando as coisas aí. Calma, Maria do Bairro. É, mais ou menos por aí, a Maria do Bairro está aflita. A Geane, a Geane, ai meu Deus, Maria do Bairro, é assim que o pessoal me trata aqui, eles pensam que eu sou Maria do Bairro. Geane, convida todo mundo para comprar lá na loja, diz como é que está a loja do Manoa, Geane. Olha só, uma novidade agora para o Carnaval, essa base aqui é a prova d'água, então essa aqui que é a... Carnaval nada para as nossas repórteres, que vão para a rua, gente, para os repórteres também, porque a macharada também tem que andar maquiada aqui, viu? Pois é, olha isso. E o pó também, que é da mesma linha, também é resistente à água. Nossa, quebrei. Não quebrou, acho que fui eu, Geane, que eu que quebro tudo aqui. Também é resistente à água. Resistente à água. E o nome do novo Conceito e Maquiagem. Parabéns. Aê, ganhou! Fala com a nossa produção. Aliás, rapidinho, como é seu nome? Natália. Oi, Natália. Tudo bom, Natália? Quem está em casa contigo? Está eu e meu pai. Como é o nome do teu pai? Nelly. Nelly? Nelly. Seu Nelly, um grande beijo. Natália, eu venho amanhã. Buscada. Tu está ajudando, né? Se comprou comigo, é, Chicão. Quem foi isso? Foi o Gesiel que mandou? Pode fechar, meu filho. Tenho medo, não. Botox, meu amor. Aplausos. Toda botocada. Está pensando tudo. Mas, rapaz, se eu não tivesse começado mais cedo, eu não estava com marca. Obrigada, Geane. De nada, até a próxima. Até a próxima. Estão dizendo que estão vendo minhas rugas ali na terra. Então, é botox e maquiagem da Três Elefantes. Isso aqui é maquiagem da Três Elefantes, meu amor. Acorda. Um grande beijo para a dona Nelly, avó da Anaúcha, que trabalha no nosso marketing. Como é? Lélia. Lélia. Um beijo, dona Lélia. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco eu volto. Base mate. Esconde tudo, tá, né, gente? Fica ligado. Obrigada, gente. Beijo. Até a próxima. E volta. Beijo. Tchau. Obrigado.